Bom dia, senhoras e senhores. São 5h30 da manhã, dia 28 de abril. Nós estamos, desde as primeiras horas da noite de ontem, no monitoramento aqui da barragem de Pedraliza. A situação de hoje é que ele continua sangrando, a estrutura ainda carece da emissão de laudos de avaliação de especialistas. Mas foi montada toda uma estrutura, tanto de monitoramento aqui no local, como também de resposta no município de Olho d'Água, com apoio das unidades de Pato, Souza, Pombal e Itaporanga. Torcemos muito para que o distúrbio seja o melhor possível e que a gente aguarda os pareceres dos órgãos envolvidos, para que a gente possa cada vez mais ir firmando o nosso trabalho. Mas esse é o vídeo atual, a barragem continua sangrando, a estrutura realmente tem o seu comprometimento, mas nós estamos aqui para, porventura, acontecer algo de mais gravidade, poder informar para que todas as nossas equipes possam minimizar todos os danos possíveis dentro do cenário que a gente encontra hoje.